E aí, pessoal! Eu sou o Mimazinha! E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dica de Genshin Impact. Quero mostrar pra vocês como vocês podem ganhar um pouquinho mais de XP e de Aventureiro e de Zen e essas coisas aí. Eu vou te falar aqui sobre a recepcionista da Guilda dos Aventureiros. Existem duas opções nessa Guilda dos Aventureiros que podem te ajudar. A primeira delas é sobre as quests diárias que você pode fazer, que são essas missões roxas aqui no mapa. São exatamente 4 missões por dia roxas. E cada missão roxa vai te dar uma certa porcentagem. Tanto de gema especial, como de XP de aventura, um dinheiro, XP de apreciação e também orbs de refinamento. Como pode ver, são 175 XP de aventura, que é uma das coisas mais difíceis de pegar aqui no jogo. Olhando aqui, você vai ver que todas dão coisas parecidas, algumas dão menos, outras dão mais, mas é bem parecido entre elas. Fazendo as contas 4x175, você teria um total de 700 XP de aventura ganhos aqui, fazendo só essas 4 diárias, que são super rápidas. Mas além disso, quando você faz as 4 diárias, você pode pegar uma recompensa aqui na Catarine, na Guilda dos Aventureiros. E eu vou mostrar a recompensa aqui pra vocês. Vou fazer as aventuras lá e já voltamos. Bom, como podem ver, completei as missões roxas. E agora vamos ver aqui na Guilda dos Aventureiros. Depois que você completa todas as missões roxas, você pode resgatar a recompensa de missão de guilda diária. Quando você resgata essa recompensa de guilda diária, você ganha, além daquele tanto lá, você vai ganhar mais isso aqui. São mais um pouco de itens pra você. Ou seja, expedição, mora, gema essencial. E de vez em quando pode vir também, ó, um item que pode ser usado pra upar o seu personagem, a ascensão de algum personagem seu. Por isso é muito bom você realizar essas missões diárias. Além disso, tem mais duas coisas que eu quero falar pra vocês aqui. A segunda coisa é que você pode enviar alguém, algum personagem seu, pra expedição. São várias expedições que vão abrindo ao longo do tempo. Por exemplo, essa expedição, ela pode te dar o ferro branco, que é um item também upado pra melhorar a arma. E aqui você pode escolher o tempo que você quer deixar na expedição. Dependendo do tempo que você deixa na expedição, também muda os tipos de lutes. Por exemplo, eu vou deixar 20 horas nessa expedição e vou escolher um personagem. Escolhendo um personagem, também existem coisas que podem aumentar o bônus dele. Você olha aqui, ó, esse aqui vai diminuir 20% do tempo consumido. Então eu vou deixar ele. Aqui, ó, 20 horas vai me dar também um pouco de itens legais. Vou deixar algum outro, por causa que esse, o Finch, ele tá na minha PT. Eu não quero tirar ele da minha PT. Eu vou deixar um personagem sem bônus mesmo. Olha aqui, ó, mais 20 horas. E esse aqui daria esse... essa comida. Entretanto, eu não tenho mais, porque só podem dois personagens por expedição, ó. Meu limite de expedição, pelo menos no momento, não sei se vai aumentar futuramente, é de dois personagens. Então, só dois personagens. Outra coisa boa dessa Guilda dos Aventureiros é que você pode trocar uma resgate de ranking de aventura. Toda vez que você upasse o ranking de aventura, você pode resgatar alguma coisa aqui. E vai te dar muitos itens, ó. Como pode ver, eu resgatei todos. Cada um me deu algumas coisas aí especiais. Eu vou resgatar agora do level 16, que eu acabei de pegar. O resgato recompensa e ganho essas itens. No dia 17, vai me dar esse cálice aqui, ó. Que é um negócio, vai me dar dinheiro, e tal. Ó, esse resgate vai ir até level... vamos ver até que level vai. Até o level 60. Então, você pode vir aqui e resgatar até o ranking 60 de aventura. Pelo menos até o momento, né? Então, é isso. Pessoal, o que eu queria falar pra vocês é... Lembre-se de deixar aquele like, se inscrever aí no canal. Eu tô trazendo aqui pra vocês algumas dicas de Genshin Impact. Também estou fazendo live lá na Twitch, das 11 e meia-noite. Espero vocês por lá. Então, meu nick é Mimosinha Underline. Então, ficamos por aí. Música 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 Música